O que é o professor Pedro Abreu? O professor Pedro Abreu é um cientista de reconhecido nome, trabalhou no CERN de 87 a 2010, onde desenvolveu várias experiências e vários trabalhos de investigação, atualmente continua a colaborar com o CERN na investigação da física das partículas, mas também nas áreas da educação e da divulgação científica. E é neste contexto que o professor Pedro Abreu é o responsável pela organização da escola em língua portuguesa para professores no CERN. Na sua comunicação, o professor Pedro Abreu vai nos falar sobre o CERN e sobre a experiência que vive todos os anos ao acompanhar professores ao CERN e da importância que têm os professores e os alunos contactarem com o mundo da ciência. Durante a comunicação, podem enviar questões para o e-mail cientix.dge.mec.pt, que está ali no slide, as quais serão respondidas no final da sessão pelo professor Pedro Abreu. Queremos ainda referir que este webinar é realizado no contexto do projeto Scientix 2. O projeto Scientix 2 é um projeto para a divulgação da ciência e a partilha de experiências daquilo que melhor se faz a nível europeu. É organizado pela Euroschoolnet em representação da Comissão Europeia e o ponto focal desse projeto é a direção em Portugal, é a Direção-Geral de Educação. Caro professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Então, eu agradeço o convite feito pela Direção-Geral de Educação e pelo projeto, pela gestão portuguesa do projeto Scientix, para falar do que é que se faz no CERN, ao nível também da formação dos professores e da física que se faz no CERN. Portanto, dei o título de escolher dar o título à apresentação. Os slides foram preparados em inglês para poderem ser disponibilizados a outras comunidades. E, portanto, vou falar do CERN e dos seus programas para professores. Isto é o plano da apresentação. Portanto, aqui eu vou falar um bocadinho sobre o CERN, o início e o recente, as coisas mais recentes. Dos programas para professores e porque é que o CERN e nós, com o CERN, investimos tanto nos professores. E espero terminar com o feedback que nós temos tido destes professores que têm participado no programa, bem como das visitas de escolas ao CERN. Portanto, o CERN é uma organização internacional de 21 Estados-membros, todos na Europa, dedicada à investigação em física de partículas e as tecnologias associadas e localiza-se perto de Genebra, na Suíça. É o maior laboratório do mundo em física, envolvendo perto de 11 mil cientistas e 2.200 empregados. No fundo, tem a missão de acelerar a ciência e a inovação. O CERN nasceu no pós-guerra, como ciência para a paz. Em Paris foi assinada a convenção, a 1 de julho de 1953, foi assinada a convenção pelos 12 Estados-membros que lançaram, prepararam esta criação desta organização. Podem ver nesta fotografia, na altura, em 1954, um responsável dessa organização e um responsável de Genebra a ver, a monitorar a construção do site do laboratório. O CERN, no fundo, são uma série de experiências. Aqui, isto é na atualidade, tem dois campos, duas áreas, em Merrin e em Pré-Vessin. Reparem que a fronteira passa mesmo no meio do CERN, a fronteira que separa a França da Suíça. Gera um grande complexo de aceleradores, como eu mostro nesta imagem, um bocadinho confusa, mas vê-se que, quando se puder explorar esta imagem, que tem mais de aceleradores com 50 anos de idade, que ainda estão funcionando plenamente, o CERN, hoje, é uma organização que é multicultural, multilingual e multinacional. Isto é, falam-se todas as línguas no CERN e as pessoas entendem-se vindo de culturas tão diversas, como se nota aí nesse slide, vem de todo o mundo, cientistas, participarem nas experiências do CERN. E funciona, como é destacado nesta revista, que o modelo de gestão do CERN é um modelo que funciona, porque é um modelo que explora a curiosidade e o trabalho para a paixão pela curiosidade. E em que trabalham, por exemplo, o LHC, trabalharam mais de 9 mil cientistas de 85 países à volta do mundo. Costuma-se dizer a piada de que se é fácil, ou se não é fácil, é possível no CERN juntar pessoas orientadas de países com culturas tão diversas como Israel e a Palestina, ou o Irã e os Estados Unidos. O que eu acho extraordinário mesmo é juntar dois portugueses na mesma equipa a trabalhar no CERN. O CERN, basicamente, gera aceleradores, este é o exemplo do LHC na fotografia de cima, e detectores construídos pelas colaborações internacionais para recolher os dados que são produzidos no acelerador. E que transformam-se em grandes descobertas, como o Boson Diggs, que foi descoberto, anunciado, a descoberta em 2012, em julho de 2012. Do lado esquerdo tem a revista científica com a publicação dos resultados, e do lado direito tem a revista, que não é científica, mas que destacou a descoberta do Boson Diggs como um gigantesco passo para a ciência. O CERN também se reflete nos jornais e nos médias, na televisão, e aqui temos várias imagens de retiradas dos médias nacionais e internacionais, da presença do CERN, e em particular, nacional, temos este livro recente, passa publicidade, que tem início no CERN. As missões do CERN passam, então, por desenvolver a ciência, e, portanto, levar cada vez mais longe as fronteiras do conhecimento, desenvolver novas tecnologias para aceleradores e detetores. Eu vou mostrar a bocado o complexo de aceleradores do CERN, onde estão perto de 70 a 100 aceleradores em funcionamento, há 70 mil no mundo, portanto, destes 70 mil no mundo, quase todos para aplicações médicas ou industriais, para investigação, são um número muito reduzido, e, portanto, o CERN gera um número também bastante reduzido de aceleradores, mas também é um dos objetivos do CERN treinar ou preparar os cientistas e os engenheiros do futuro, e, por último, não menos importante, unificar ou trabalhar para que as pessoas possam colaborar em projetos conjuntos, em paz, vindo de diferentes culturas e diferentes países. Portanto, num resumo, neste triângulo, mostra-se que as missões do CERN acabam por, nas suas várias vertentes, ter como missão principal unificar as pessoas, na vertente da inovação, da educação e da investigação. Passo, então, agora às missões de educação, às atividades desenvolvidas na área de educação feitas no CERN, pelo CERN e pelos seus colaboradores como nós, que, basicamente, tiram proveito de venha a aprender onde a ciência se faz. O CERN tem várias atividades, tem vários programas para os próprios cientistas, para a formação ao longo da vida, são os chamados academic training, são geralmente programas de formação avançada em certos tópicos de física de partículas, ou de matemática, por exemplo, e que nós, enquanto cientistas, quando estamos no CERN e temos disponibilidade, gostamos muito de frequentar, porque, às vezes, são programas, por exemplo, sobre estatística avançada. É das coisas que nós precisamos de aprender em detalhe para poder tirar o máximo partido dos dados, por exemplo. Mas também tem programas para jovens investigadores de informação, como são a escola de física de partículas, de física de altas energias, a escola de aceleradores, ou a escola de computação. E, em particular, a escola de computação do CERN ocorreu em Braga, Portugal, este ano, no final de agosto. E, portanto, há aqui a imagem da participação nessa escola. Também temos formação para estudantes de licenciatura, estudantes que, ao nível do segundo ou terceiro ano de um curso de física ou de engenharia física, vão passar dois meses a trabalhar integrados em equipas de investigação no CERN. Portanto, se algum dos nossos ouvintes quiser vir para física ou para engenharia física, saiba que, por volta do segundo ano, é a altura de se candidatar a este estágio de verão no CERN. É um estágio pago. Não é muito bem pago, mas, mesmo assim, é pago. Dá para a despesa. Mas, sobretudo, o importante é o que se aprende nestes ambientes. E aprende, sobretudo, com a prática. E, finalmente, temos programas virados para os professores nas escolas. Os programas internacionais e os programas nacionais. Falo agora um bocadinho da página de educação do CERN, que tem imensos recursos para os alunos e para os professores poderem explorar um pouco mais o mundo da física de partículas. E temos aqui a parte de cima da página e a parte de baixo da página. Porquê programas de professores no CERN? Basicamente, é usar o professor como instrumento de divulgação. Para podermos inspirar a próxima geração de cientistas, temos que o fazer com o professor, aproximando a investigação moderna e a escola. Antigamente, os cientistas estavam lá no seu cantinho e faziam a sua investigação, que comunicavam aos colegas, e pouco se passava disso. Eventualmente, alguns cientistas estavam em universidades, ou melhor, a ciência era quase toda feita nas universidades, e portanto isso passava na universidade para os futuros cientistas e futuros engenheiros e futuros profissionais. Mas depois, em particular na área de ensino, para os professores, vinham ensinar nas escolas, mas o professor depois ia para a escola, perdeu o contato com a universidade ou com os cientistas, nunca mais ouviu falar das novidades, e quando chegasse ao estudante, o estudante recebia estes conteúdos todos como sendo a verdade absoluta e adquirida, e não propriamente como ela é na realidade, é uma verdade que não é verdade, é uma ciência que está sempre em evolução. Portanto, hoje o paradigma muda totalmente e nós precisamos de uma muito maior interação entre os professores das universidades, os estudantes e os cientistas, envolver toda a comunidade para aprendermos todos em conjunto e também aprendermos todos uns com os outros. Em particular, muitos trabalhos científicos por vezes nascem daquelas perguntas que os jovens mais curiosos fazem e que nós ficamos a pensar espera aí, eu não sei a resposta a isto, então deixa cá ver como é que eu vou responder a isto. E de repente lançam-se novos trabalhos e novas linhas de investigação. Estou à espera das perguntas que me vão fazer os ouvintes, que já estão algumas lançadas no mail, e algumas que ainda podem vir a ser lançadas. Se calhar vão lançar vocês próprias futuras linhas de investigação, que se calhar vão ter vocês como cientistas que eles vão estudar. Quando no CERN nós falamos para um professor, números redondos, nós sabemos que cada professor está em contato com uma turma de um total de 100 alunos, mais ou menos, o que faz ao longo de 10 anos mil estudantes. Se nós recebermos mil professores na escola ao longo de um ano, temos um alcance de perto de um milhão de futuros candidatos potenciais investigadores e cientistas. E, portanto, só assim é que nós conseguiremos cientistas para, no futuro, virem trabalhar connosco. O que se procura alcançar com a ajuda dos professores? Claramente elevar o nível de interesse dos estudantes na ciência moderna, na que se faz no CERN e nos outros laboratórios. Motivá-los a continuar os estudos em ciência na escola e ajudá-los a compreender melhor o mundo físico. Mas também, no fundo, aumentar a literacia científica. Nós sabemos que os estudantes, todos eles, vão ser futuros eleitores. E em processos importantes, de decisão importantes, em que os eleitores terão um papel a dizer, pois é melhor que sejam eleitores informados, que sejam eleitores que tenham a informação completa e percebam a informação que lhes é transmitida, para que possam votar em consonância. E também inserir um sentimento mistério e potencial descoberta. A curiosidade é que move o mundo. E só mantendo a curiosidade em constante chama, é que nós sabemos que podemos continuar a prosseguir nos avanços científicos. Preparando também a próxima geração de cientistas. Portanto, a ciência, de facto, está viva. Bom, também porque... Porquê professores no CERN? Porque os cientistas geralmente veem a ciência como uma paisagem fantástica. E nós vemos, nós tivemos formação, portanto, nós prosseguimos, aprendemos a ver esse mundo maravilhoso, que é o mundo desta ciência de ponta, compreender, no caso do CERN, como a matéria é feita na mais pequena escala possível, de como é que é o universo. Mas o problema é que os estudantes não veem a ciência da mesma maneira. Veem a ciência, muitas vezes, como um muro dificílimo de trepar, uma coisa inalcançável, que só os gênios é que lá chegam. E quando eles tentam trepar o muro desta formação, as tantas veem-se a meio com vontade de desistir, com a imensa energia potencial que se converte em energia cinética, que depois dói quando chegam ao chão. E é isto que nós queremos evitar. Queremos ajudar os professores a levar os estudantes numa excursão pelas tecnologias e pela ciência. Para lhe mostrar um pouco aos jovens o que é que está à espera deles se eles tiverem um bocadinho mais de ambição e de esforço, que, nomeadamente, a origem do universo, o buraco de negro, matéria escura, energia escura, antimatéria, que são as perguntas que hoje nós procuramos responder. No fundo, procuramos também, num futuro não muito longínquo, integrar a física moderna no currículo e no discurso no ambiente escolar. Este é um mapa que mostra, nas várias cores, os professores que já participaram nos programas de professores do CERN e vocês podem ver que vêm de todo o mundo. Aliás, com a ajuda do programa português de que eu vou falar a seguir, vêm também dos países de língua oficial portuguesa. Portanto, nos programas de professores do CERN e lembro que, neste contexto, nós estamos sempre a pensar que professores têm por trás 100 alunos, cada professor. Portanto, em 10 anos são 1000 alunos. Portanto, estamos a pensar que por trás teremos uma audiência bastante elevada. Portanto, programas para professores são de 3 níveis. Organizados pelo CERN são os programas de verão. Duram 3 semanas. Em um mês de julho. Portanto, é tempo de feiras do professor. É um grupo internacional. Vão no máximo 50 a 60 professores. Portanto, Portugal pode ir 1 ou 2 professores. Uma cota à parte muito reduzida. Depois há também estas jornadas para professores, que a última, de facto, organizou-se já há algum tempo. Já lá vão uns anos. Não se tem organizado por falta de disponibilidade. E, finalmente, o programa que para nós é mais importante são os programas nacionais para professores, dos que têm a vantagem de serem na língua do professor. Portanto, elimina as barreiras linguísticas. E, embora Portugal não sofra muito com a barreira linguística, porque a maior parte dos professores de Física ou Física e Química portugueses falam muito bem inglês, mas, por vezes, é difícil expressar a pergunta em inglês para uma pessoa que não conhece-se muito bem. Então, o facto de ser na língua portuguesa facilita imenso esse diálogo. Por outro lado, permite dar a conhecer os cientistas portugueses e permite criar pontes entre os cientistas portugueses e os professores que lecionam em português, em Portugal, mas também nos países de língua oficial portuguesa. E isso é muitíssimo importante para ajudar a chegar à Física moderna e à ciência que se faz em Portugal às escolas. Portanto, este é o site do Programa Internacional do Verão. E este é um mapa dos programas que foram organizados nos últimos anos nos programas nacionais. E podem ver que há países como a Alemanha ou a Polónia que têm vários programas por ano. Portugal tem apenas um programa por ano. Isso compreende-se devido às necessidades de financiamento destes programas. Mas também devido à disponibilidade dos cientistas que estão por trás dos programas. Nós dificilmente teríamos capacidade de organizar muito mais do que um programa por ano. Este é um programa típico. A atividade, ao longo de uma semana, que é muito, muito intensa. Que tem visitas e palestras. E que, basicamente, são palestras de manhã, visitas à tarde e revisões do que se passou durante o dia ao final do dia. Tem uma aventura de pesquisa, de conhecimento da região à volta do CERN na quarta-feira à tarde. E tem uma atividade de meter as mãos na massa, como nós chamamos, que, basicamente, passa por construir um detector que depois pode ser construído na escola. Portanto, este é o programa nacional, o programa em língua portuguesa. E em língua portuguesa, porque, de facto, a partir de 2009, nós passámos a integrar os programas professores do Brasil, primeiro, e de Moçambique, e depois de todos os países de língua oficial portuguesa. Portanto, nós recebemos, em 2009, na sequência de um pedido da Unesco, de ajudarmos a abrir o CERN aos países em vias de desenvolvimento. Nós respondemos que sim, senhor, mas que a nossa prioridade seria sempre os países de língua oficial portuguesa, a quem envia-o desde já os meus cumprimentos. E, portanto, passámos a receber professores do Brasil e de Moçambique, e depois de Angola, de São Tomé e Príncipe, de Guiné, de Cabo Verde e de Timor-Leste. E, portanto, a grande vantagem é que nós recebemos, assim, professores em Portugal de todo o país. Os professores, de facto, são selecionados também com uma pequena fração para vir de regiões do interior ou das ilhas, para aumentar a possibilidade de participação de todos os professores. E aí vê-se no mapa do lado direito que vêm professores de todo o mundo português. Do Brasil, os professores também são selecionados de todos, todo o Brasil, de todos os estados. Portanto, eu já conheci professores de praticamente todos os estados brasileiros. As bolinhas representam em proporção ao número de professores que vieram de cada estado. E a seleção dos professores brasileiros é inteiramente feita pela Sociedade Brasileira de Física, com financiamento das agências brasileiras de financiamento. Chama a atenção que eles fazem questão também de selecionar os professores, não dos eixos mais desenvolvidos, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde há mais professores, mas, de facto, de todo o continente, todo o subcontinente brasileiro. E também temos aqui a participação dos professores dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. Ora, temos já levado muitos professores ao CERN. Geralmente levamos perto de 40 professores. Nos últimos anos, 35 professores por ano. Recebemos mais de 200 candidaturas. E dessas 200 candidaturas, claro que selecionar 40 é sempre um processo muito, muito difícil. E aqui a promessa é que, enquanto tivermos o financiamento da Agência Ciência Viva para continuar a organizar este programa, iremos tentar levar todos os professores interessados que ainda não tenham ido, de Física e Química, ou de Física ou de Química, doutando o secundário, participar nesta ação de formação, que para nós é muito importante. E o nosso feedback, tanto o retorno que temos tido, é que a participação dos professores e dos seus alunos, que eles também motivam a conhecer melhor a Física de Partículas, tem aumentado exponencialmente desde que iniciámos estes programas. Em particular, vem-se aí no gráfico de cima, do lado direito, uma atividade que nós organizamos para alturas da primavera, as Master Classes Internacionais em Física de Partículas. No próximo ano de 2015, irão ocorrer de 25 de Fevereiro a 21 de Março, em Portugal, em perto de 13 locais diferentes, e ainda damos apoio à organização em São Tomé e Príncipe, remotamente, que lá está, mas em Portugal iremos, além de Ponta Delgada, a mais de 12 locais espalhados pelo país, e os vossos professores irão receber, por vários canais, irão receber informação para se poderem inscrever nesta atividade. Também podem ir ao site do LIP, e no site do LIP, www.olip.pt.masterclasses, podem ir lá e ver as datas em que vai ocorrer no local próximo de vocês, e poderem inscrever-se através do site. Esse mostra a participação, ali vê-se que em 2005, 2006, 2007, a participação foi razoável, da ordem da centena, em 2007 tínhamos chegado a 220 participantes a nível nacional, mas a grande diferença dá-se em 2008, porque nós começámos os programas de professores no CERN em 2007. Então, em 2008, mais que duplicámos a participação, tivemos 560, e a partir daí o crescimento foi, de facto, muito elevado. Temos tido, em todos os anos, perto de 2 mil participantes, umas vezes mais, outras vezes menos, aliás, nos últimos anos temos sempre mais de 2 mil participantes. A participação mundial nesta atividade, neste bloco, na primavera, são 10 mil estudantes e professores, que 2 mil são portugueses, é para nós motivo, de facto, de grande orgulho, porque mostra que os alunos e professores portugueses estão muito interessados em aprender mais sobre física de partículas e, sobretudo, também analisar dados reais recolhidos no CERN. No gráfico de baixo, mostra a evolução da visita de escolas portuguesas ao CERN. Nós temos tido também, como resultado da ida de professores às escolas portuguesas no CERN, que geralmente termina com os professores a querer saber como é que lá voltam com alunos, e muitos voltam com alunos, apesar das enormes dificuldades, e aqui é que eu acho extraordinário a capacidade de organização dos professores, porque eles próprios é que motivam os alunos e arranjam forma de levar alunos nestas visitas ao CERN completamente pagas pelos alunos, ou pelos pais dos alunos, devo dizer-lhe, ou pelos alunos que ficam a lavar carros, ou a vender rifas, a fazer bolos, não sei como é que eles arranjam o dinheiro, mas de facto vão, porque não há capacidade de financiamento nacional para estas visitas ao CERN de alunos de escolas portuguesas, mas vê-se nesse número que tem aumentado bastante nos últimos anos também, porque há muito mais professores motivados para levar os seus alunos ao CERN. Eu sei, quero aqui só falar do caso de uma escola que não vou dizer o nome, se ver, ouvir ou quando ouvir há de se reconhecer, que é uma história muito engraçada, e eu sei que isto se repete em mais escolas, mas este pronto é um exemplo concreto de uma escola que preparou uma visita ao CERN para 50 participantes, e que determinou que a data de inscrição seria, eu vou inventar a data, suponho que seria 8 de outubro, ou 10 de outubro, às 8 da manhã, a data de inscrição, o início da aceitação das inscrições. E os professores responsáveis chegaram à escola às 7h30 para se preparar, receber as inscrições dos alunos que quisessem ir ao CERN. E quando chegaram, souberam que às 11h da noite do dia anterior, tinha chegado um pai com uma criança e que acampou na escola. E depois de acampar na escola, enviou uns SMS aos seus colegas e de repente começaram a chegar outros às 3h da manhã, às 2h da manhã, às 4h da manhã, à 1h da manhã, foram chegando. Quando os professores chegaram às 7h30, o menino entregou-lhe uma lista. Olhe, professor, os 50 são estes. Sou eu, mas os 49 estão atrás de mim na fila. E, portanto, foi a forma como, pronto, não houve seleção possível. Eram os 50 que chegaram primeiro a inscrever-se, que tinham acampado durante a noite para poder ir ao CERN. Portanto, estão a ver, e estamos a falar de crianças que fizeram um esforço enorme para poder arranjar o dinheiro ou prescindiram de outros bens para poder arranjar o dinheiro, para poder custear a viagem, que, mesmo assim, não é muito barata. Por outro lado, claro que a escola, quando apareceram os meninos às 7h30, entraram em pranto e choro e ranger de dentes, passa a expressão, porque, de facto, também queriam ir e não tinham vaga. A escola teve que pedir ao CERN para fazer outra visita e conseguiu marcar outra visita um mês depois e pronto, e encheu rapidamente as vagas da segunda visita. Portanto, isto mostra que os alunos estão muito curiosos também pela ciência de ponta que se faz por esse mundo fora. Estão muito curiosos por ver estes locais. O CERN, de repente, transformou-se num local turístico, quem diria, recebe 100 mil visitantes por ano e lembra que ele não é um museu. Eles não estão preparados para ser museus. Não têm guias profissionais. Têm cientistas como eu que dedicam o seu tempo livre, algum do seu tempo livre, a guiar alunos porque os entusiasma falar daquilo que fazem e da ciência que fazem a estes alunos. E temos cientistas muitíssimo bons no CERN. Bom, eu não queria nomear ninguém, mas não posso deixar de destacar o José Carlos da Silva e o André David, que têm guiado estes alunos quando estão no CERN e têm feito um trabalho incansável de dedicar o seu tempo livre, para guiar alunos e professores quando visitam o CERN. Portanto, em particular, também sabemos que professores têm organizado esta atividade que eles preparam na Escola de Professores no CERN, têm organizado na sua própria escola. Portanto, ele tem uma linha com o número total de candidatos às escolas de professores no CERN, 840. Este slide é um bocado antigo, devo dizer, com os anos de 2013 e 2014, ultrapassámos os mil, mais de mil candidatos que se candidataram já sem repetição, claro, e selecionámos, já levámos perto de 400 professores ao CERN a participar nas escolas de professores do CERN. Também, por outro lado, é uma ferramenta para divulgar o CERN junto das escolas portuguesas, mas também junto das escolas dos países em vias de desenvolvimento e abrir o CERN a outras zonas geográficas, em particular no Brasil, que para nós é particularmente importante, porque tem uma grande comunidade de físicos de partículas e nós estamos também, de certa forma, a empurrar os cientistas brasileiros para ir às escolas brasileiras falar em todo o país, portanto, de norte a sul e de leste a oeste naquele país gigantesco. Portanto, muito obrigado, eu passo para a parte de responder às perguntas, agradeço a vossa atenção, a vossa paciência, a apresentação tinha muito mais informação, mas quando descarregarem a apresentação podem lê-la com mais atenção, se quiserem enviar perguntas podem também fazê-lo para abreu arroba lipo.pt que eu vou e diz responder nos próximos 10 anos, mas agora já temos algumas perguntas para a sessão de hoje, portanto, prefiro passar diretamente a estas. Professor Pedro Abreu, depois da sua interessante intervenção sobre o CERN, que eu penso no imaginário das pessoas, pelo menos no meu, é assim como um castelo encantado, inacessível, onde se cifram os grandes enigmas do universo, eu vou-lhe colocar aqui uma série de questões que já foram enviadas, por acaso, lamentavelmente, há aqui uma escola que acho que está com problemas de som, mas de qualquer forma, como eles depois poderão ver a gravação do webinar, é a Escola Secundária Ferreira Dias, que está a participar com a turma C3 do 11º ano, portanto, eu vou passar aqui. deve ser a professora Cristina Pinha, quem enviou desde já também os meus cumprimentos, e um grande beijinho, aliás, ela refere aqui metade desta turma, visitou o CERN este ano em fevereiro, pelo que agradecemos desde já a oportunidade dada aos restantes alunos, e portanto, enviem anexo uma série de perguntas, comece logo aqui pela primeira, depois de descobrir a ilusão de IEX, qual o próximo grande objetivo do CERN? Eu vou ser muito, muito sucinto nas respostas a perguntas, porque temos muitas perguntas para responder, e é melhor, a resposta vai ser um bocadinho rápida. Portanto, o que nós sabemos é que, depois da descoberta do Boson Diggs, uma das maiores perguntas em aberto é porquê que o Boson Diggs é tão leve. Isso em si já é um problema, muito grave para a teoria, devo dizer. Portanto, o Boson Diggs, a descoberta do Boson Diggs foi muito importante para cimentar o conhecimento ou aquilo que esperávamos que a teoria desse resposta, em particular a razão, o motivo, porque as partículas têm massas, mas a própria massa do Boson Diggs é uma questão em aberto. E há muitos modelos que prevêem o valor de massa que o Boson Diggs deve ter, o problema é saber quais dos modelos podemos testar e descobrir na realidade nas experiências que vão arrancar outra vez em maio de 2015. e, portanto, só com novos dados é que nós podemos saber quais dos modelos é que poderão ser verificados ou excluídos e, portanto, alguns desses modelos explicam a massa do Boson Diggs, outros, no entanto, temos que esperar por novos dados. Portanto, nós vamos agora pesquisar outros sinais como supersimetria ou se há ou não dimensões extra ou se descobrimos ou não a razão da antimatéria de ter desaparecido no início do Big Bang, etc. Esta pergunta tinha sido colocada há pouco esqueci-me de referir pelo Yuri Teixeira, agora o Rodrigo Castanheira coloca também uma pergunta sobre o Boson Diggs. A razão de o Boson Diggs ser um marco muito importante para a ciência e o que nos pode vir a ajudar em futuras descobertas? Portanto, a ciência, no caso da física de partículas, nós tínhamos um modelo muito bonito e muito, muito simples que permite fazer cálculos concretos que são verificados na experiência em grande detalhe, só que tem um pequeno problemazito, que não é um problemazito, era um problemazão. É que este modelo só funciona, só funcionava, e só funciona para partículas sem massa, a não ser que exista uma coisa que enche o Universo chamado Campo Diggs. Como o ar enche a atmosfera e nós não vemos o ar, só quando nos falta o ar é que a gente sabe que ele existe. Mas, da mesma forma que não vemos o ar, também não vemos este meio que enche o Universo que se chama Campo Diggs, então fica a pergunta, mas isto existe ou é a imaginação dos físicos? É aqui que a descoberta do Boson Diggs que evidencia este meio e, portanto, mostra que é real e que existe, mostra que realmente está explicado como é que as partículas ganham massa, ganham massa porque interagem com este meio. Portanto, neste sentido foi uma descoberta muitíssimo importante porque cimentou um modelo que sem isto não fazia sentido nenhum, é que o modelo não fazia sentido mesmo nenhum. E, portanto, é uma descoberta importante. Agora, que importância tem para outras descobertas? Isso é como perguntarmos que importância tem a descoberta de eletricidade num mundo que se vivia de velas. No século XIX, Faraday, quando descobre a eletricidade, as pessoas usavam velas e lamparinas de óleo e de azeite e candeiras de petróleo, a eletricidade não servia para nada e, no entanto, percebemos nós cem anos depois a importância que isso teve. Eu também não sei daqui a cem anos o que é que o boson dizem se tem de descoberta importante ou não. O que é que para investigar estas coisas, as tecnologias que tivemos já que desenvolver já tiveram um efeito real na vida das pessoas, nomeadamente, por exemplo, o WWW, que nasceu no CERN, para ajudar os cientistas a comunicar, ou os próprios aceleradores que são agora utilizados para tratar pessoas com radioterapia, ou os próprios detetores que são utilizados na imagiologia médica, na detecção de cancros e outras coisas importantes. Portanto, eu não sei que futuras descobertas é que nascerão das tecnologias envolvidas no CERN. Mas, claro, se soubesse, estava eu a fazê-las, mas neste momento não sei. Portanto, fica a resposta de que nós estamos cá pela curiosidade apaixonada, estamos apaixonados pelas perguntas e por pesquisar essas respostas. Mas sabemos que depois haverá grandes aplicações destas tecnologias. E agora aqui a aluna Joana Bravo, que pergunta como conseguiram colocar o detector CMS com precisão no local? Pois, essa é uma pergunta muitíssimo interessante. É verdade que os detetores são construídos com uma precisão abaixo de milimétrica. Não é milimétrica, é micrométrica. Porque o espaço para encaixar os detetores é, de facto, muito, muito reduzido. No caso de CMS, que nem sequer ocupa a caverna toda, é muito interessante porque as bases onde assenta o detector CMS foram construídas por uma empresa portuguesa, que fez os pés para onde se pode deslocar milimetricamente um milímetro por hora, uma coisa assim, muito devagarinho, quando é preciso mexer os detetores. Portanto, nós colocamos os detetores, são construídos com uma precisão muito, muito grande, e depois, quando são colocados, são colocados, às vezes, com a ajuda de lasers. Portanto, aí não há mistério nenhum em engenharia que se faz em qualquer outra parte do mundo, engenharia de ponta que se faz com alta tecnologia. No caso de Atlas, é particularmente interessante porque o detector Atlas foi construído em profundidade, foi montado com peças de Lego na caverna, e devo dizer que, por acaso, há um modelo de Lego com 9500 peças do detector Atlas. Esse detector que foi montado na caverna ocupa a caverna toda, quase toda, porque tem 44 metros de comprimento e 25 de altura. Uma coisa realmente muito, muito grande. E a precisão que se coloca esses diferentes subdetetores, essa é controlada por laser, e, portanto, não é um problema tecnológico muito bicudo. A aluna Inês Mendes coloca aqui uma questão que eu penso que já foi respondida pelo professor na apresentação, mas só a que a maneira eu vou lê-la, quais os principais motivos que levaram à construção do CERN e, até aos dias de hoje, qual foi a maior descoberta efeito científico realizado no CERN? Portanto, os motivos que levam à construção do CERN é sempre a investigação, a ciência, ou seja, descobrir novas coisas. O que é que está para além do que eu vejo com as minhas mãos e com os meus olhos? E, portanto, construir instrumentos me permitam investigar esse para além de. E vocês podem pensar que o microscópio nos trouxe as bactérias? Bom, no século XVII também se podia perguntar para quê que é o microscópio. O CERN é só o microscópio mais potente. Em vez de investigar bactérias, investiga coisas que são, assim, uns milhares de milhões de vezes, milhões de milhões de vezes mais pequenos que as bactérias. De facto, nós, no LHC, nós estamos a investigar coisas que têm tamanho da ordem de 0 vírgula, depois temos para aí uns 18 zeros e a seguir um 1, do metro. Portanto, é mesmo muito, muito pequenino. E, no fundo, ele quer saber de que é que a matéria é feita na mais pequena escala possível. Em termos de descobertas importantes, a importância aqui é muito diferente. Se perguntarem um cientista, é claro que foi o Boson Dix, a descoberta mais importante do CERN. Se perguntarem à sociedade em geral, eu diria que foi o WWW, porque isso é que revolucionou a forma, até o próprio webinar que estamos a ter, só é possível porque se desenvolveu esse software WWW e o software que se construiu sobre essa plataforma para comunicarmos todos de forma remota. Portanto, e, se calhar, a pessoa que sofre de câncer dirá que a descoberta mais importante foi o acelerador que lhe salvou a vida. E aqui teremos sempre perspectivas diferentes. Mas o importante é termos um centro que, de facto, é um dos melhores e maiores centros de física do mundo, centros de tecnologia do mundo, centros de inovação do mundo, onde pessoas de todo o mundo trabalham apaixonadamente, sem apenas param para dormir, porque quando estamos no CERN basicamente só paramos para dormir porque nos entusiasma brutalmente aquilo que estamos lá a fazer e, portanto, trabalhamos todos para o mesmo fim. E é esse sucesso de organização de juntar pessoas de mais diferentes culturas e origens para o mesmo fim que é o motivo de sucesso do CERN e que vale a pena construir estes grandes laboratórios para juntar pessoas para o mesmo fim de descoberta. O Daniel Pereira pergunta quantas vezes fazem testes no acelerador de partículas por dia? Portanto, o acelerador quantas vezes fazemos testes é basicamente continuamente, portanto, eu não posso dizer quantas vezes. Posso é dizer que o acelerador quando começar a funcionar em maio de 2015, no princípio de maio, final de abril, receberá os feixes de partículas um numa direção, outro na direção oposta e que quando estiverem em energia máxima irão colidir e depois irão estar estes feixes em colisão durante algumas horas, talvez até 10 horas estarem em colisão. Eles irão colidir a uma taxa muito elevada porque estarão vários pacotinhos de protões espalhados ao longo do acelerador, portanto, podem imaginar que os pacotes se vão cruzar a cada 25 nanosegundos. Nanosegundos. Quer dizer, vão-se cruzar umas 40 milhões de vezes por segundo. Eu podia dizer que cada uma dessas cruzamento dos pacotes dos feixes iria dar uma colisão, mas nem é verdade, vai dar 20 a 30 a 40 colisões ao mesmo tempo, simultâneas. Portanto, se quer dizer que cada colisão dessas é um teste, então estamos a fazer mil milhões de testes por segundo. Outra questão colocada pelo Gonçalo Alves, de que forma é que o CERN pode contribuir barra influenciar a vida dos cidadãos em geral? Pois, essa é aquela pergunta que já comam um pouco e que tínhamos feito há bocado para que é que serve o CERN. Pois, se calhar, descobrir o Boson Diggs não sei se influencia a vida do cidadão comum que vai ali na estrada a conduzir o seu automóvel. Mas posso dizer que a descoberta do WWW, como já falei, influenciou fortemente a forma como hoje utilizamos, o facto de eu já não precisar me deslocar para poder comunicar com as escolas que me estão a ouvir neste momento, por exemplo, ou outras próprias descobertas da física e da física de partículas e outras áreas associadas têm influência real no dia-a-dia das pessoas. Por exemplo, no próximo ano de 2015 celebra-se a descoberta da relatividade geral por Albert Einstein em 1915, portanto, em novembro ou dezembro de 2015 celebrar-se-á o centenário dessa descoberta teórica, digamos, mas que de facto está por trás, por exemplo, da relatividade geral, sabemos que está por trás dos algoritmos que funcionam no GPS, sem o qual o GPS não tinha precisão para seguir nos viar na estrada. Portanto, estão a ver que muitas vezes resultados inesperados ou teorias estranhas da física têm de facto aplicação real no dia-a-dia. Pois há outro aluno ou aluna, peço desculpa porque é um nome Ye Yang que coloca outra questão. Na nossa visita ao CERN foi falado de uma possível expansão do LHC. Este projeto foi oficialmente mencionado? Portanto, eu não falei dos projetos futuros do CERN neste momento porque neste momento o único projeto real do CERN que vai funcionar para o qual espero que alguns de vocês venham trabalhar, isto é, venham brincar com o acelerador, é o LHC e esse vai funcionar nos próximos 10 a 20 anos, disso não há a mínima dúvida. E portanto, há muito trabalho para futuros investigadores como espero alguns de vocês que me estão a ouvir venham ser cientistas que terão dados do LHC para analisar nos próximos anos. Agora, o CERN tem sempre que pensar e a seguir ao LHC o que é que se pode construir, o que é que é razoável e neste momento ainda não temos resultados concretos que apontem para a melhor tecnologia ou melhor acelerador que se desenvolva. Há nesse aspecto, foi aprovado recentemente na Estratégia Europeia de Física de Partículas aprovada pela Comissão Europeia desenvolvida pelo CERN ou na Estratégia Norte-Americana ou na Estratégia no Japão. Sabemos que foi aprovada três grandes vias de desenvolvimento de futuros aceleradores. Na Ásia, portanto, no Extremo Oriente talvez venha a ser construído um futuro acelerador linear. Nos Estados Unidos serão um acelerador para estudar a Física de Neutrinos e talvez que na Europa, portanto, na zona do CERN se faça o futuro acelerador colisionador de protão-protão ou equivalente. O chamado futuro colisionador do CERN FCC. Devo dizer que esse projeto é só um projeto porque envolve um túnel de 80 a 100 km de perímetro. Portanto, não sabemos ainda se esse projeto irá para a frente ou não, mas também é muito cedo dizer, antes de virem mais resultados do LHC, qual é que é o futuro projeto que deve ser levado à frente. Porque, na verdade, talvez o LHC nos traga resultados que apontem para avenidas diferentes. Tem aqui o aluno Pedro Martins, este coloca quatro questões, se calhar é melhor ler as quatro. É sim, é melhor. Porque é tão difícil observar o usão de Higgs, segunda questão, o eletrão e os quarks são partículas elementares, então, porque é que tem massas tão diferentes? A terceira, o que é a matéria escura? E a quarta, como é que, através da teoria de Higgs, podemos inferir que a massa de todas as partículas é originada por um campo que enche todo o universo? Repete lá, então, a primeira pergunta que já vamos fazer. A primeira é, porque é tão difícil observar o boson de Higgs. Isso é fácil. É assim, para produzir um boson de Higgs, eu tenho que ter duas coisas, tenho que ter uma energia imensa, concentrada num volume muito, muito pequenino, e se faço chocando protões contra protões às energias que são utilizadas no LHC, claro, para os protões de essa energia já não é assim tão fácil, já tem que ter um instrumento, de facto, como o LHC é simplesmente o instrumento mais sofisticado desenvolvido pelo homem. Por outro lado, o problema é que tem que ter uma enorme quantidade de protões a colidir uns com os outros, porque a produção de boson de Higgs é um processo muito raro, mas sobretudo também porque a produção e a decaimento e depois o boson de Higgs ser produzido, eu tenho que ser capaz de o detectar, eu vou detectar da forma como ele decai, portanto, o boson de Higgs vive muito, muito pouco tempo, decai logo a seguir em partículas, em outras partículas e são essas partículas que eu vou detectar. O problema é que a maior parte das partículas nas quais o boson de Higgs decai, eu não as consigo distinguir do resto das partículas todas produzidas na colisão, que faz uma confusão imensa, portanto, esses acontecimentos não me servem para nada. Os acontecimentos onde eu vou distinguir o boson de Higgs como que foi produzido são os acontecimentos que nós chamamos de uma assinatura muito, muito clara, como passar o elefante no rossio ou numa cidade. Se passar o elefante numa cidade, nós estranhamos e, portanto, vemos o elefante a passar e toda a gente diz olha o elefante a passar. Mas é óbvio que é um processo muito raro. Já alguém viu o elefante a passar? Pois, eu também não. Então é um processo muito raro. Então os processos muito raros precisam de imensas colisões para acontecer e feixes muito, muito intensos. E a grande revolução do LHC não foi só na energia necessária, mas foi sobretudo na intensidade dos feixes para as colisões. Os feixes são muitíssimo intensos, ocorrem mil milhões de colisões por segundo, que é aquilo que é necessário para que haja a probabilidade de produzir um módulo de X que ele consiga detectar. Bom, depois a segunda pergunta dos eletróis e dos quarks são de facto partículas elementares, tanto quanto nós sabemos. Nós não sabemos se eles são feitos de coisas mais pequenas ou não neste momento. Até que nós conseguimos investigar são partículas elementares e têm massas muito diferentes porque o eletrão interage muito pouco com o campo de X que enche o universo, enquanto que alguns quarks interagem muito e em particular o quarto top, que tem o equivalente da massa do átomo de ouro, interage imenso com o bosodix. Portanto, como interage muito, vai muito, muito devagar e, aliás, vive muito pouco tempo e, como tal, é como se tivesse uma massa muito, muito elevada. Depois da terceira pergunta, deixa só lembra só. A matéria escura. A matéria escura é a terceira pergunta mais fácil de todas, não faço ideia. E a quarta? Não faço ideia porque, realmente, nós sabemos que existe. São evidências da velocidade de rotação das estrelas em torno das galáxias. São evidências das lentes gravitacionais que deformam aquilo que nós vemos, por exemplo, quando vemos quasars ou galáxias muito longínquas. Portanto, são evidências de que existe no universo mas nós não fazemos a mínima ideia do que é. Não são buracos negros. Isso sabemos com toda a certeza. Sabemos também que não é nenhuma matéria de forma conhecida produzida nos aceleradores. Portanto, não são protões, não são neutrões, não é nenhuma forma de matéria conhecida. No entanto, há modelos, os tais modelos que os falei há bocadito, quando falei dos estudos que o LHC vai continuar a prosseguir quando arrancar, em particular os modelos de supersimetria, que prevêem partículas que podiam ser candidatos para essa matéria escura. Mas é claro, até descobrir alguma continuamos a saber o mesmo. Isto é, nada. Então, a terceira pergunta, a quarta pergunta era... Como é que através da teoria de Higgs podemos inferir que a massa de todas as partículas... A teoria de Higgs e de vários dos seus colegas, portanto, o Higgs, a sua grande contribuição foi que tinha que existir uma partícula que tinha que ser um bosão e daí receberam o nome dele, mas a teoria é dele e de vários dos outros colegas que previram, de facto, que houvesse um meio que enche o universo com o qual as partículas interagem. E agora, se as partículas não interagissem com este meio, como o fotão que não interage com este meio, viajam à velocidade da luz no vazio. A velocidade máxima absoluta, devo dizê-lo. Agora, se fosse... Se as partículas interagirem com este meio, andam mais devagar, então, para nós, essa interação com o meio traduz-se na massa, porque a energia que nós demos à partícula não foi para ela andar muito depressa, foi para andar devagar, como quem dá um pontapé numa bola. Se eu der um pontapé num berlinde, ele vai muito depressa. Se eu der um pontapé numa bola de bowling, eu parto o pé. Não, quer dizer, ele vai mais devagar. Então, porque tem muita massa. Quem vê de fora, que só vê o objeto a deslocar-se, sabe que daí a mesma energia. Um vai muito depressa, é muito levezinho. O outro vai muito devagarinho, é porque deve ser muito pesado. É assim que nós interagiremos a massa das partículas elementares. Atenção, este pormenor, é só as partículas elementares é que nós atribuímos a massa à interação com o boson-diggs. Depois, a Ana Rita, que é da mesma turma, mas ela refere aqui que o ano passado teve o prazer de visitar o CERN e coloca três questões. A primeira é qual é a razão de existir mais matéria do que antimatéria no universo e se algumas das investigações feitas no CERN têm como propósito descobrir a resposta a essa pergunta. Essa é uma pergunta muito, muito boa, que aliás, nós também fazemos. Portanto, se a Ana Rita tiver a resposta, agradecer que mandasse por mail para abreu-arroba-lip.pt, eu prometo que partilhe o Prêmio Nobel consigo. Agora, o problema aqui é que, de facto, a antimatéria a gente não a vê, não é? Aliás, criando-a no CERN todos os dias, não queremos agora que não está em funcionamento, mas quando ela se der a arrancar, vamos criá-la. Claro que ela aniquila-se logo a seguir, porque encontra matéria. No entanto, a do Big Bang não sabemos onde é que foi parar. Isto é, sabemos que ou desapareceu ou anda para aí num universo de antimatéria. Também temos experiências colocadas no espaço, aliás, com participação portuguesa. A experiência AMS, para quem quiser pesquisar mais, está também à procura de sinais de matéria escura e também de sinais de antimatéria, de antinúcleos. É a única experiência no mundo que seria capaz de tratar a existência de antinúcleos no universo. E, portanto, se descobrir, então, é evidência de que provavelmente haverá antistrelas. Mas até descobrimos coisas dessas, a nossa única assunção possível é que não há antimatéria no nosso universo vizinho. À volta do sistema solar, não há antimatéria em quantidades apreciáveis. Pelo menos, não nas mesmas quantidades de matéria. Então, porquê que se aniquilou? De onde é que vem essa assimetria de matéria? A antimatéria, se eu no CERN, quando produzo, produzo em quais quantidades? E é isso que também estamos a procurar dar resposta. E uma das experiências no CERN, onde, aliás, não temos uma participação de grupos portugueses, mas onde temos uma engenheira portuguesa de topo, porque ela é responsável ou corresponsável pelo sistema de aquisição de dados da experiência, LHCB. Estou a falar da engenheira doutora Clara Gaspar. E, portanto, quem demanda também os meus comprimentos e beijinhos se algum dia ver este vídeo. E, portanto, nessa experiência é que também estamos a procurar sinais de uma maior assimetria ou de que assimetrias podem existir entre matéria e antimatéria. A experiência já descobriu coisas fantásticas, em particular mediu algumas assimetrias com grande precisão. O único problema é que essa precisão e essas medidas são só 100 milhões de vezes abaixo do que era necessário. Mas pronto, a gente acredita no futuro. Depois esta aluna coloca mais duas perguntas, eu vou juntar as duas para ganhar-nos algum tempo. Diz, o CERN encontra-se situado entre França e Suíça, qual foi a escolha dessa localização e que novas descobertas científicas existiriam se as colisões no LHC durassem mais tempo? E se neste momento se está a procurar melhorar este aspecto? Portanto, o CERN localiza-se na fronteira franco-suíça apenas por coincidência. Por acaso, o CERN foi construído na região próximo de Genebra essencialmente por causa das razões geológicas. O extrato geológico naquela região é basicamente uma rocha muito grande onde cabe o acelerador completo na mesma rocha main, como nós soubemos dizer. E, portanto, a estabilidade geológica é muito elevada. Se houver um terramoto, todo aquele bloco mexe em bloco, mexe junto. E, como mexe junto, o acelerador está localizado no meio do bloco, no túnel escavado no bloco, mexe todo ao mesmo tempo e, portanto, não há deformação do acelerador. A estabilidade geológica foi a razão principal de se construir o CERN naquela região. Claro que o estatuto que Genebra geralmente concede, o cantão de Genebra do país, da Suíça, concede a formar uma organização internacional como o CERN. E, portanto, mas esse é só um aspecto paralelo da questão. Em relação às descobertas futuras científicas que se vão fazer no LHC, ou que se podiam ter feito se houvessem mais colisões, eu também gostaria de saber. E, portanto, espere que a colega venha para a física, venha para a física de partículas, venha para o CERN, venha para uma colaboração como, por exemplo, as colaborações em CMS, em Atlas, ou nas outras experiências em que o LIPE participa, venha investigar e venha ela própria descobrir o que é que serão as coisas descobertas no CERN. Porque eu também quero saber. O CERN pode, a uma medida, ajudar-nos a chegar à origem do Universo? Se sim, como? Neste momento, no LHC, o que nós dizemos é que as condições no centro das colisões são muito próximas do Big Bang. São um pico ao segundo, um pico ao segundo, a zero vírgula, depois põem onze zeros, depois põem um um, do segundo. Logo após o Big Bang. O problema aqui é o Big Bang. Nós não conseguimos chegar ao Big Bang, nem fazemos ideia do que é que é o Big Bang na realidade. E o problema é as escalas de energia envolvidas. São absolutamente fantásticas e inalcançáveis na Terra. Isto é, num laboratório em Terra. Os raios cósmicos, quando interagem com a atmosfera, de facto, a energia envolvida é bastante superar no LHC. São processos raros. Estão a ser estudados pelo Observatório Pierre-Roger, que também tem uma grande participação portuguesa, do LIP. Mas, mesmo aí, o problema dessas colisões que são muito raras é que também está um pouco mais próximo do Big Bang, mas ainda não é o Big Bang. E, portanto, de facto, nós não sabemos o que é que terá acontecido no próprio momento exato do Big Bang. Nem temos uma teoria para isso. Para isso, para o ponto exato do Nascimento deve dizer que já é preciso uma teoria dita de gravidade quântica, uma teoria quântica para a gravidade e aí temos um sério problema porque não há nenhuma. Há pistas, mas não há nenhuma teoria quântica da gravidade. Mas isso daria para outra palestra. Esta mesma Beatriz Silva pergunta aqui quais as futuras vantagens que o CERN poderá trazer à humanidade, mas penso que esta já foi respondida, não é? Sim, penso que sim. Assim como a utilização maliciosa das reações nucleares também o CERN poderá ser usado maliciosamente? Como? Quando o CERN foi criado, foi criado explicitamente incluindo na sua convenção todos os resultados são públicos e faz-se ciência para fins pacíficos. Não se faz ciência no CERN para fins militares. Eu devo dizer que como todas as tecnologias que se desenvolvem no CERN para podermos ter esta, poder fazer esta física, claro que essas tecnologias podem sempre ter aplicações militares ou maliciosas, terroristas e outros. Espero que não venham nunca a ter, mas é claro que podem ter. Mas essas tecnologias também podem ser desenvolvidas em qualquer outro laboratório de tecnologia média. Não é preciso as tecnologias de ponta desenvolvidas no CERN para fazer uma bomba que destrói ali uns quantos carros e matam umas quantas pessoas. Hoje em dia já se consegue fazer inclusivamente bombas nucleares em laboratórios de média dimensão. Não é preciso o CERN para fazer isso. Quanto aos fins miliciosos da física que nós temos no CERN, não vejo nenhum, não vi eslumbre sequer a possibilidade de ter algum fim milicioso da produção do boson, diga-se, porque simplesmente não tem forma de utilizar aquela energia. É só o mesmo conhecimento puro. Em relação às tecnologias é diferente, espero que venham a ter muitas aplicações civis e boas, em particular dos campos magnéticos muito intensos, que são estudados para podermos ter os protões àquelas energias no LHC. Agora, fins miliciosos de facto não estou a ver e no CERN muito pouco, mas de qualquer maneira o seu estatuto proíbe-o expressamente. Depois a mesma Beatriz Silva pergunta se existem realmente buracos negros? Buracos negros existem com certeza, previstos pela teoria da gravidade Einstein, mas também porque é aquilo que nós pensamos que existe no centro da Via Láctea da nossa galáxia. Um buraco negro com perto de 4 a 6 milhões de massas solares, de vezes a massa do Sol. Agora, no acelerador em si, não, isso não existe de forma nenhuma. Havia certos modelos que previam a criação de buracos negros sob certas condições e esses modelos, por exemplo, implicam a existência de 5 dimensões de espaço-tempo, 4 dimensões de espaço. Devo dizer que só conheço 3, o comprimento, a largura e a altura, ainda não havia a 4ª dimensão de espaço. No CERN também estamos à procura de sinais desses modelos. De acordo com alguns modelos desses, seria possível a recriação de um micro buraco negro que se evaporaria, portanto desapareceria imediatamente, portanto não chegaria a criar nenhum buraco negro no acelerador, nem nada que se pareça, desapareceria mais depressa do que muitas partículas instáveis, do que o próprio boson digues em particular, e portanto nós só sabíamos que existia um buraco negro pela forma como víamos as partículas produzidas pelo decaimento, pela destruição desse buraco negro que ocorre quase instantaneamente. Agora, buracos negros no universo estáveis, esses existem, com certeza, porque é um resultado da gravidade, da teoria da gravidade, da relatividade geral, da gravitação, mostrou Einstein, e que portanto esperamos que, pensamos que devem existir e bastantes por esse universo fora. Eu não sei se ainda temos tempo de ir a mais questões. Temos mais um minuto. Mais um minuto, então vou regressar aqui aos alunos da escola secundária. Então, eu aproveito para passar para o slide de que diz que quiser fazer mais perguntas e enviam para ali, não é? Ah, sim, sim. Este aqui. E onde podem acompanhar, sim. Ele pode ir buscar a gravação e acompanhar o projeto do Scientix, que é este slide. Então, diz Silvia. O Francisco António pergunta, para quem nunca visitou o CERN, o que é que pode esperar da visita? Penso que isto é algo Isto tem a ver com uma futura visita, com certeza. Está a planear uma futura visita ao CERN, portanto ele quer saber o que é que pode esperar da visita. E qual é a maior atração do CERN? Eu acho que o melhor é não esperar nada, porque se não esperar nada, tudo o que acontecer é bom. Por outro lado, o que eu acho que é mais fantástico na visita, se calhar para os estudantes, e eu adoraria, quando era estudante, ter tido a possibilidade de fazer uma visita destas, eu devo dizer que eu sonhei, sonhei, e o desejo de ir para o CERN nasceu quando eu tinha 13 anos. Portanto, estão a ver, vocês devem ter entre 15 e 18, imaginar o que é que é se tem a possibilidade de ir ao CERN, a excitação que não deve ser. Portanto, eu diria que a maior, a coisa mais fantástica no CERN são as pessoas, são os cientistas, que comem e também dormem e também falam e são pessoas como vocês, e portanto, se calhar, mais do que visitar o CERN e conhecer algum destes cientistas, é a esperança de que vocês também venham um dia fazer parte desta comunidade. E, aliás, este aluno pergunta também para quem ambiciona vir a trabalhar no CERN, que área ou áreas deve seguir na faculdade? Bom, claramente, estamos aqui a falar de duas coisas. Se trabalhar no CERN como cientista, é ser físico, e físico de partículas, ou também há outras áreas da física que são estudadas no CERN. Mas se quiser trabalhar na parte de engenharia, pois o CERN também é um dos melhores sítios do mundo para se trabalhar em engenharia. Engenharia de frio, de criogenia, engenharia de vácuo, para produzir o vazio que é necessário nos aceleradores. Engenharia de aceleradores, portanto, há vários ramos de engenharia que são também explorados no CERN em engenharia de ponta. E, portanto, também é um dos melhores sítios para treinar e aprender em engenharia e trabalhar em engenharia. Aliás, devo dizer que Portugal tem agora na FCT, mas era um programa da Agência de Inovação que agora está integrada na FCT, um programa de formação avançada de engenheiros que envia 15 a 20 engenheiros por ano para estarem um a dois anos no CERN, a trabalhar no CERN, na ESA e no ESO, o Observatório Europeu do Sul, na Agência Espacial Europeia e no CERN, onde estes engenheiros estão em formação avançada, integrados nas equipas de trabalho. E, portanto, é uma experiência incrível para os engenheiros que passam por este processo. depois estão aqui mais duas questões. Eu não sei se haverá tempo, mas, de qualquer forma, gostaria, pelo menos, de citar o nome dos alunos. E, de qualquer forma, são questões que eu acho que já foram respondidas. É o João Trindade que diz que, desculpe, pergunta que descobertas estão a ser feitas no CERN e de que modo estas descobertas poderão ser-nos benéficas. e a Madalena Colimão pergunta qual o projeto atualmente mais trabalhoso em que o CERN se encontra a trabalhar. Ah, e há uma Daniela Teixeira que eu creio que já fez uma pergunta, que o professor já respondeu uma pergunta há pouco, que pergunta qual é o projeto atual em que o CERN está a trabalhar e que é mais importante. Neste momento, claramente, tanto a primeira parte das descobertas e como é que nos podem vir a ser benéficas, eu realmente já respondi. Em relação aos projetos atuais, é o LHC, LHC e LHC. É o que vai funcionar nos próximos 10 anos a 20 anos, é o que nos vai trazer dados e, portanto, é para onde podem encarreirar as vossas futuras, espero, promissoras carreiras científicas. Pronto, e penso que temos que terminar, de qualquer forma, acho que todas as questões, ou praticamente todas as que estavam aqui foram respondidas. Queria agradecer ao professor. Então, eu aproveito para agradecer a todas as escolas que participaram, acho que aceitaram, espero não ter desiludido nenhuma, sei que havia algumas escolas com várias turmas de alunos, eu não falei propriamente para alunos, portanto, peço desculpa à seca que esses alunos apanharam, talvez, pelo menos, na primeira meia hora, enquanto estavam a fazer a palestra. Muito obrigado pelas perguntas, porque eles tiveram o trabalho de pensar nas perguntas, pois agradeço as perguntas que ajudaram a animar esta segunda parte, que foi seguramente, espero, mais interessante para os alunos, espero também ter deixado o vírus infectado uns quantos alunos e uns quantos professores para virem conhecer melhor o CERN e a física de partículas e as áreas associadas. Muito obrigado. Mas, de qualquer forma, em nome da Direção-Geral da Educação, queria agradecer ao professor Pedro Abreu pelo interessante contributo e queria felicita-lo também pelo grande contributo que tem dado ao nível da divulgação científica, por ser um cientista, sendo um homem da ciência, é realmente muito bom o preocupar-se tanto em levar a ciência aos jovens. e queria também agradecer, também em nome da Direção-Geral da Educação às escolas e aos alunos que participaram. Houve aqui algumas escolas com problemas na transmissão, vi aqui em alguns mails, mas, de qualquer forma, vão poder seguir a gravação mais tarde em www.cientics.mec.pt Está ali, está ali no slide, está no slide. Não tem o arroba, não é? scientics.mec.pt Está no slide. Pronto. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos terminar. Obrigada.